Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e o senhor já sabem que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que começa diariamente de segunda à sexta-feira, às seis horas da tarde. A gente trata aqui sempre de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito comercial e direito imobiliário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa e que você deve participar. Nós estamos fazendo programas especiais porque a pandemia que existe aí, né, exige que a gente fique em casa. E eu acho que esse é um recado que a gente tem que dar logo no começo do programa. Fique em casa. Quem não precisa sair para a rua, fique em casa. E se sair para a rua, põe a máscara. Claro, vocês devem usar a máscara sempre, porque ela é importantíssima para evitar aquele contágio que a gente pode ter em uma aglomeração ou coisa parecida, tá bem? Então, esse é o recado que eu dou para vocês. Vocês usem a máscara e fiquem em casa quando possível. Claro que nós estamos fazendo um programa diferente. Vocês já viram, eu estou no meu escritório, estou aqui em casa. E a pessoa que vai falar comigo sobre direito do consumidor também está em casa. E eu vou dizer para vocês que hoje esse programa também é levado ao vivo através da internet, através do Facebook. Eu vou dizer para vocês que hoje eu vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará uma pessoa que ajudou a criar esse programa, tá bem? Assim como foi o professor Bonato na semana que passou, hoje eu tenho o prazer enorme de conversar aqui com o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, doutor Santini. Boa noite a todos. Assino embaixo a tua recomendação de responsabilidade num momento extremamente difícil, mas que logo, logo passará. Não só o aspecto de saúde, mas também a retomada gradual, contínua e permanente da nossa atividade econômica, que é tão essencial quanto a saúde. doutor Santini. Doutor Santini, eu tenho em mãos aqui um artigo que foi preparado pelo Serviço Nacional da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E ela tem vários tópicos aqui. E eu vou ler um primeiro aqui, que é para a gente já começar esse programa. O Brasil nunca foi tão dividido, não é? Pessoas sendo privadas de sua liberdade, de ir e vir, e empresários sendo impedidos de exercer as suas atividades, e tudo de uma hora para a outra. Não aconteceu assim, olha, vamos nos preparar e daqui a pouco vai acontecer isso. Não. Aconteceu tudo de uma hora para a outra. Na atual conjuntura, ninguém foi poupado. Tanto os fornecedores, quanto os consumidores. Estão sempre, estão sendo alternadamente ou altamente impactados pelas medidas que vêm sendo dotadas para a contenção do avanço da pandemia. Isso é verdade, não é, doutor Santini? Com certeza, concordo plenamente com a nossa Secretaria Nacional de Direito Consumidor, que é uma secretaria ligada ao nosso Ministério, ao meu Ministério, ao Ministério da Justiça. Todo mundo foi pego de surpresa, quer dizer, ninguém estava preparado, não houve planejamento. As consequências, recomendo, já iniciou há alguns meses, mas a consequência, seja individual ou coletiva, ela tem que ser de bom senso, de respeito, de construção de soluções. Nós temos que deixar, de uma vez por todas, essa cultura que o brasileiro insiste em continuar a ter, que é a cultura de achar culpados o defeito. É o momento de convergência, onde todos nós temos que caminhar juntos, com respeito e dignidade, e construindo soluções, seja para a área da saúde, seja no aspecto individual, mas, essencialmente, no aspecto coletivo. Doutor Santini, o Código de Defesa do Consumidor é muito sábio em todos os seus ativos, principalmente. A gente tem uma proteção muito grande ali do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, em relação às instituições de ensino, doutor Santini, tiveram as aulas suspensas em razão do risco de propagação do Covid-19. A melhor alternativa será manter a prestação do serviço, de forma alternativa, alguma normalidade ou anormalidade, como fazer aulas à distância, não pode ter aula presencial. O que as entidades de ensino devem fazer? Olha, isso nós já fomos questionados durante esse período por um outro canal de TV, e a gente recomendou o seguinte, Este é o momento que os atores dessa relação de consumo, quer dizer, professores, infraestrutura da escola, que são os fornecedores, mas, principalmente, pais de alunos, etc., devem se aproximar e construir uma solução alternativa. Porque, mesmo que o Código me garante uma contrapartida do meu pagamento, que é a prestação do serviço, e se isto não está sendo fornecido e não foi lhe apresentado aos pais e alunos uma alternativa de ensino à distância, ou qualquer outra alternativa, as duas partes, antes de questionar em qualquer campo, administrativo ou judicial, devem sentar e construir uma solução de bom senso, para não quebrar consumidores e também não quebrar fornecedores. Porque nós temos que pensar num momento deste que ninguém pediu uma situação desta. Ela aconteceu, não aqui, aconteceu no mundo. E isto veio prejudicar o negócio de cada um de nós. Então, se eu também retirar todas as crianças, por exemplo, do colégio, porque eu não concordo com uma alternativa de ensino à distância, eu estou quebrando o fornecedor e estou quebrando o número de empregos que deixam de fazer justiça social. Então, neste momento, é o que eu digo o seguinte, tem muitos conflitos? Tem. Mas tem muitas escolas que espontaneamente provocaram os pais, através do circo de pais e mestres, e construíram solução. reduziram as mensalidades, proporcionalmente à redução dos custos que não estão existindo hoje, né? Porque, ou por água, ou pela logística que é trocada todo dia, mas estão mantendo, por outro lado, os custos que são decorrentes de pessoal, essencialmente, condomínio, IPTU, aluguer, etc. E funcionou o que que funcionou aí? O bom senso, que logo, logo, nós acreditamos aí em uma previsão otimista que em junho, ou máximo em junho, essas atividades em qualquer nível da educação voltam à normalidade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que nós estamos numa situação relativamente comparada com o Brasil, um pouquinho mais confortável. Não é a esperada, mas é mais confortável comparativamente. O doutor Santini fala de cadeira porque ele tem uma porção de netos que estão nas escolas também, e com isso sabe muito bem, né, doutor Santini? É, e aí, achado assim... Uma boa conversa, ninguém está livre, né? É, e aí tem um detalhe importante, ó. Por exemplo, quem é o público-alvo das escolas? Por exemplo, se tu pegar uma maternidade, uma creche, que são crianças que não podem acompanhar nenhuma atividade via... ensino à distância ou virtualmente, bom, aí tem alguns pais que estão fazendo o seguinte, nesse período não houve redução, bom, vou tirar então meu filho da escola, porque não tem alternativa. Eu não posso pagar também uma mensalidade cheia, dois, três ou quatro meses, quando esse tipo de cliente, que é o aluno que não pode acompanhar nenhuma atividade virtualmente, vai ficar sem nenhuma contrapartida de serviço. Diz aqui o artigo da Senacom, doutor Santini, o seguinte, ainda em relação ao problema do ensino, somente seria cabível o cancelamento do contrato ou a redução de mensalidades nas situações em que não houver outra possibilidade de reposição de aula ou utilização de métodos online. Perfeito. Então, a palavra-chave, a palavra-chave nesse contexto, e o que a Secretaria está nos encaminhando, balizando uma solução, é que use o bom senso entre fornecedores e consumidores. E radicalizar nesse momento não é bom para nenhum lado. E por isso que eu disse no início, nós teremos que ser muito mais solidários, deixar de ver somente os meus direitos e dizendo que os outros têm que cumprir. Não. Nós temos direitos e deveres na relação de consumo, seja o fornecedor ou o consumidor. Então, por isso que a Secretaria está dando uma oportunidade para construir soluções respeitosas de sobrevivência nesse período crítico e que os dois possam sair, consumidor e fornecedor, vivos, para continuar a boa relação que construíram. Doutor Santini, eu vou seguir aqui com a nota da Senacom, porque agora ela fala com relação ao setor de turismo. Eu tenho que ser também... O doutor Santini tem uma convivência muito boa com esse setor de turismo, porque tem ligações familiares ali com as pessoas que tratam exatamente disso. Do mesmo modo, com relação ao setor de turismo, também visando a mitigação dos impactos econômicos nesse setor, a Secretaria Nacional do Consumidor emitiu nota à imprensa recomendando que as companhias aéreas, hotéis e agências de turismo permitam a remarcação das viagens pelos consumidores sem custos adicionais. Isso é verdade? Está acontecendo isso, doutor Santini? Não sei. Eu acho que não é tão verdade assim. A gente acompanha, inclusive, algumas demandas aqui, que a gente faz a mediação de conflitos, e alguns consumidores acham que devem buscar o reembolso do valor pago. A gente sempre diz exatamente o que a Secretaria acabou de informar. nesta relação de consumo, onde os fornecedores são solidários, hotéis, companhias aéreas, as agências de turismo, eles são responsáveis solidariamente. Se eu, mesmo que eu tenha o direito de cobrar e pedir a devolução do que eu paguei, eu estou criando uma quebradeira solidária também, essa cadeia. Então, o que eu acho que aí a posição mais radical ainda é de alguns consumidores, no sentido de ficar com o crédito sem nenhum custo adicional e ser possível um período superior a um ano. Porque o consumidor, aí eu defendo o consumidor, o consumidor se programou exatamente para este período. Então, muitas vezes, ele reprogramar uma viagem num período de somente um ano, ele poderá ter dificuldade. Então, tem que haver bom senso e flexibilidade da companhia aérea, do hotel e da agência de turismo. Por mais que nós tenhamos a retomada desse segmento que vai ser um dos últimos, vai ser um dos últimos, eles vão ter carência de clientela. Então, eu acredito, inclusive, que vai haver muitas ofertas nesse segmento de preços menores que foram pagos naquela oportunidade que foi contratado o serviço. Então, esses três atores na representação dos fornecedores, que é hotel, companhia aérea e turismo, eles devem, né, até lutar para os consumidores que ampliam. Não sei se existe essa variável de dizer, ó, este é o crédito, ele é válido, não tem custo adicional para você e ele vai ter uma validade, no mínimo, eu colocaria assim, dois anos. E aí, sim, aí funciona mais uma vez o espírito que deve permanecer de uma forma contínua, né, de pensar e agir coletivamente. Não seja egoísta nesse momento. A mesma nota da SECOM, da Secretaria da Senacom, diz o seguinte, ainda em relação a isso, doutor Santini, mas também se recomendou aos consumidores que hajam com prudência, novamente evitando pedidos de reembolso sem qualquer tentativa de remarcação da viagem, considerando-se que uma crise no setor hotelero e de aviação poderá trazer impactos futuros à economia do país. Mais ou menos aquilo que o senhor disse. É, eu não tinha lido a nota da FENACOM, mas a experiência nos recomenda exatamente isso. Doutor Santini tem uma experiência muito grande nesse setor aí, porque atende o pessoal e sabe exatamente onde estão os problemas residindo. Aliás, os problemas não são poucos nessa área aí, não é, doutor Santini? Não, não são, porque dentro do Fórum de Defesa do Consumidor, você conhece bem, tem mais ou menos umas 70 entidades. E uma das entidades é a ANDEP, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, cujo presidente é o Cláudio Candiota e eu sou vice-presidente. E eles tratam isso com muita frequência, né, e também com essa moderação e recomendação da FENACOM, da SENACOM, aliás. e não tem outra forma, não é só na relação de transporte ou de turismo, etc. Este é o momento de cada um ceder um pouco para o bem coletivo, não tem outra forma. O melhor, como diz a SENACOM aqui na sua nota, doutor Santini, é que o que se espera no cenário atual é que todos os envolvidos atuem com tranquilidade, transparência, razoabilidade e harmonia. Isso é uma verdade. Perfeito. Palavras chaves que devem ser continuadas de forma permanente, não só nossa relação como nós outras. Eu acho que está perfeito e aí eu acho que são os ganhos que não estavam previstos que nós vamos ter depois dessa situação talvez uma relação mais respeitosa, mais harmônica entre as partes. E aqueles que não respeitar seja fornecedor ou consumidor serão realmente excluídos. Não tem outra forma. Nós temos que... Eu acho que o Brasil com esse cenário e o mundo eu tenho dito sempre, eu questiono muito o mundo porque eu não vejo nenhum movimento assim permanente com os melhores representantes do planeta, dos seres humanos, que pensam o mundo que nós queremos e o Brasil que nós queremos. Eu estou pensando em criar um movimento Brasil Convergente. Exatamente como eu falei no início. aonde a gente esquece a cultura de achar culpados de defeito, traz todo mundo traz todo mundo para um estágio de pensar e agir coletivamente, encontrando soluções e criando soluções para o bem comum e ter aí um movimento que representa a voz do povo suprapartidário. Independentemente do governante que nós temos, nós temos que cobrar que o governante seja decente, honesto e cumpre com a sua parte. Quando isso não ocorre, a gente tem que denunciar. Acho que é o momento do povo brasileiro sair da zona de conforto e começar a fazer uma convergência para o bem de todos. Eu não posso viver bem quando vejo meus semelhantes comendo e morando na rua. Então, eu acho que está caindo de maduro. Eu já pesquisei, não existe um movimento que seja chamado movimento convergente para pensar e agir coletivamente reivindicando direitos e deveres de todos. Doutor Santino, o senhor falou em questionamentos, em queixas, em momentos de procurar os direitos que cada um tem, além dos deveres que cada um tem também, nesse exato momento em que empresas estão fechando, em que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. O próprio gel, esse gel, o álcool gel aumentou o preço terrivelmente, as máscaras subiram de preço e a gente sempre lembra aqui que todo mundo tem que usar a máscara. Eu lhe pergunto o seguinte, adianta as pessoas procurarem os PROCONs ou coisa parecida ou nem podem procurar o PROCON? Pode, pode e deve. Aliás, a gente sempre diz o seguinte, quando há um conflito entre fornecedor e consumidor, o primeiro passo do consumidor que ele, se achando lesado nessa relação, ele procura esse fornecedor, alguém do segmento desse fornecedor que tenha poder decisório, não o vendedor, porque muitas vezes o vendedor pode praticar alguma ação em desacordo com a própria organização fornecedora. Então, primeiro, ele tem que buscar uma solução com o fornecedor, não tendo, principalmente quando é prática de preços abusivos, não adianta o fornecedor dizer, ah, não, a economia é baseada em preços livres, é verdade, concordamos, agora eu não posso me aproveitar de uma ocasião e de uma situação adversa que prejudica a todos e aumentar de forma não justificável um preço para tirar vantagem do consumidor. Então, ele deve fazer exatamente isto. Ele tem dois, três caminhos. O primeiro, o PROCON, isso no campo administrativo, o PROCON, que no caso de Porto Alegre, quem mora em Porto Alegre é o PROCON municipal de Porto Alegre, e nos PROCONs de cidades que não tem PROCON municipal, ele tem que procurar o PROCON estadual do Rio Grande do Sul. Ele pode, na sua cidade, procurar delegacia do consumidor porque aumento de preços abusivos é crime na relação de consumo. Então, ele abre um procedimento, um BO na delegacia local, que a gente chama delegacia do consumidor, e ainda ele pode procurar o Ministério Público, porque se aquele fornecedor está praticando um aumento abusivo em um determinado produto, para ele, isso tem uma repercussão coletiva. Então, ele pode denunciar tranquilamente também no Ministério Público Estadual. Doutor Santino, lamentavelmente, nós vivemos um momento atípico no Brasil, e lamentavelmente, repito, as pessoas, tem gente que se aproveita de uma situação exatamente dessas, uma situação terrível para todos nós, e passa, por exemplo, o gel de R$5,00 para R$15,00, R$20,00, R$25,00. Quer dizer, essas coisas não podem existir. Eu concordo plenamente, principalmente, em produtos essenciais. Além do preço abusivo, nós tivemos várias ações das polícias de apreensão de produtos indevidos para aquele uso, falsificação do álcool gel e de outros produtos aí. Então, mais uma vez, as pessoas que suspeitarem, não precisa confirmar, suspeitarem, entrem em contato com o PROCON, Delegacia do Consumidor, Polícia, Ministério Público, etc. Isso é essencial. Eu, por outro lado, sou consumidor, como o Machado Filho é, e como todo pessoal da TVE e nossos espectadores são, fiquei um pouquinho surpreso, não estou questionando nada, que em abril ocorreu uma deflação, como nunca vista nos últimos 30 anos, se não me falha a memória. Agora, os preços que compõem a cesta básica, com exceção, talvez, do combustível, todos os demais a gente vê, principalmente o supermercado, aumentar. E o consumo em tese não aumentou, a não ser, talvez, algumas bebidas alcoólicas aí parece que a pesquisa informa, mas e assim, não entra na cesta básica. Então, isso também é estranho, porque se tu for no supermercado hoje, e aonde compõe os principais índices da cesta básica, em relação a março, ou lá em fevereiro, teve um aumento que, para mim, não é justificável, porque não está faltando produto no mercado. E o consumidor pode reclamar disso, doutor Santini? Há uma maneira, ele terá uma resposta, por acaso, desse fato de chegar e a cesta básica aumentar violentamente? Não, ele pode, ele pode, deve, ele pode, deve, e eu tenho, eu tenho conversado, inclusive, com o Procon de Porto Alegre, ele tem atuado nessa, nessa linha, o Procon estadual, não sei, como o Procon de Porto Alegre tem atuado, e ele tem aberto o processo administrativo, procedimento, e aí, o que que, o que que uma operação de fiscalização exige? Ele vai lá, constata que, realmente, houve um aumento, ele solicita, nesse abertura de processo administrativo, ele solicita as notas de compra, e as notas, e os cupons fiscais de venda, não só no período que aconteceu, o que tem suspeita de preços abusivos, mas períodos anteriores, agora, digamos, digamos que eu comprava lá um álcool gel por 10, por exemplo, ou 20, ou 30, e eu, como fornecedor, ao repor meu estoque, esse produto foi repassado por um valor de 50, 60% de aumento, e está comprovado na nota fiscal, aí, eu não vou ficar, assumindo esse aumento, eu vou repassar para o consumidor, bom, aí justifica, então, aí não caracteriza aumento abusivo, agora, se não justificar pelas notas fiscais e cupons fiscais, ah, bom, aí sim, provavelmente, será autuado em função do seu faturamento, e em função daquela operação ilegal. doutor Santino, eu vou lhe ler aqui, vou ler para todos os telespectadores, uma frase que praticamente encerra esse boletim que a Senacom mandou, a imposição de todos os prejuízos apenas, para apenas um dos lados da relação, seja para os consumidores, seja para os fornecedores, não favorece ninguém, e é claramente injusto. É isso. Fechou o Machado exatamente com a tua posição, a nossa posição, e com a posição de todos os fornecedores e consumidores conscientes e responsáveis. Temos que estar unidos, temos que nos respeitar, temos que ser transparentes, temos que sobreviver a esse momento difícil, e sair mais forte logo, logo ali. Então, a recomendação da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, não poderia ser mais conclusiva e de bom senso do que foi dito. E eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não seja egoísta. Vamos pensar e agir coletivamente. A nota da Senacom é grande, eu tive a oportunidade de ler, eu leio muito sobre essas coisas que tratam aqui no programa. Ela é bem grande, e eu até recomendo que vocês deem uma olhada nela. Doutor Sanchelli, vamos encerrar o programa dizendo o seguinte, que nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, mas precisamos também que aquelas pessoas que são obrigadas a sair para a rua usem a máscara. Isso é fundamental. vamos seguir o exemplo do Itaúan, que lá do lado da China tiveram apenas, que bom, apenas seis mortes, mas porque foram extremamente irresponsáveis, disciplinados, todo mundo usou a máscara, e quando tiver que sair, sai com responsabilidade. E evita de sair as pessoas que estão na categoria de risco. Nós, eu e o Machado estamos na faixa etária de risco, mas por outro lado, ou por compensação, nós temos uma boa saúde, mas mesmo assim não se aproveita dessa situação, porque a gente só sente quando perde um ente querido, amigo ou familiar. Então, vamos evitar e vamos sair rapidamente dessa situação. Doutor Santini disse que nós estamos no grupo de risco, realmente estamos, e por isso estamos fazendo um programa assim, cada um na sua casa. Eu aqui no meu escritório, o doutor Santini, lá na casa dele, sendo assessorado pela doutora Creus. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e lembro a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta falando de direito do trabalho, e comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Muito boa noite e até lá. Obrigado. Obrigado.